Tá, você vai ter que olhar pra essa bola, tá? Tá vendo isso aqui? Não tô vendo a bola, tô fazendo um furinho. Tá confortável? Será que não? Oi, nenês, eu sou o Bibi... Essa é tua introdução, tá na minha. Tá, então só fale oi, nenês. No 3 a gente fala, tá bom? 1, 2, 3 e... Oi, nen... Oi, nenês! Eu sou o Bibi Gazorek e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe meu vovô... Porque eu acho que vai ser bem engraçado, porque ele é a pessoa mais sincera que eu conheço na minha vida. Né? Eu não sei. Você é sincero, vovô? Tenta. Você tenta? E eu queria pedir desculpa pra não ter postado na última semana, mas eu precisava de um tempo pra mim. Como eu disse no último vídeo, a escola tá puxando bastante. E eu estava no meu Spring Break, eu queria aproveitar. E foi a melhor semana da minha vida. E pra compensar, nessa semana vai ter 5 vídeos. No caso, hoje, eu estou postando segunda-feira, que esse vídeo vai sair segunda, né? Penso que sim, é. Ele vai reagir a funks. E, meu Deus, vocês aí estão pensando, Gabriela, como que você tem um avô nos Estados Unidos? Ele mora aqui desde quantos anos? Ah, muito. Enfim. Ele é brasileiro, só que ele mora aqui há muito tempo, então ele nem sabe o que é funk, né? Não sabia. Eu que mostrei, né? E agora ele vai reagir a alguns. Eu escolhi algumas músicas, acho que eu escolhi umas 10 músicas, mas eu não acho que eu vou mostrar todas. Só uma. Não, não vai ser só uma, vô. Mas, tem umas que são muito pesadas e eu escolhi porque eu pesquisei e eu escutei agora. Tem umas que eu nem conheço. Ok, manda a brasa. Essa aqui é bem leve, é legal de dançar, tem um ritmo bacana. Se chama Popatão Grandão, do MC Neguinho e do MC Deni, ok? Popatão Grandão. O que? O que você achou? O que você achou? Não é meu ritmo, não conhecia, conheci, não gostei. Mas de boa, né? Não fala nenhum palavrão, tipo... É, o bom é que eu não falo nenhum palavrão, mas se as pessoas, como você, Gabriela, gostam, o importante é que você desfrute, né? Tá. Não é minha geração. Não é sua geração. Ok. Essa aqui... Graças a Deus. Se chama Copão na Mão, do MC Novinho da Praça. Hum. O que você achou do nome? É um pouco de falta de imaginação, mas a gente aceita. É. O que você achou do nome? É. 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 O que você acha? Eu penso que a letra não tem nada de bom de falar, de uma categoria cultural bastante inferior, não tem nada produtivo, nada positivo, é uma música, assim, que se venha a ser, assim, pelo nível de classe, bastante baixo, bastante inferior. E eu fico muito desapontado que vocês gostam de uma porcaria dessas. Pra mim, isso é lixo. Você tá bravo? Não, mas é. Eu acho lixo. Você tá bravo comigo? Não. De jeito nenhum. Gente, eu quero cancelar esse vídeo. Nossa. Essa era bem leve, na verdade. É uma bosta. Gente, eu tô com muito medo de botar a música pesadona mesmo, porque... Se essa é leve, então... Tem uma música que foi até excluída do YouTube. Então não tá pra minha idade ainda. Tá bom. Essa aqui é do MC Hariel. Ai, gente. Meu namorado. Ele é muito lindo. É. O nome da música é Não nasci pra ser namorado. Então, já larga a mão, então. Pra que não perder tempo, ué. Não quero que me entenda errado. E nem que guarde mágoas de mim. Não nasci pra ser namorado. Infelizmente eu sou assim. E eu quero que me entenda errado. E nem que guarde mágoas de mim. Quando eu escuto essas músicas, as músicas da minha época, as que eu achava ruim, soam melhor do que as de hoje. Nossa, vó, essa é muito ruim. Vamos ver? Vó, eu tô com vergonha. Ah, é. Eu tô com vergonha porque eu vou te chamar pra fazer vídeo. Então, vambora. Damn! Essa se chama Meninas Trazem Currículo do MC João. Gente, essa é bem velha de 2015. Mas ela é bem... Né. Música Meninas, comece a entregar o currículo. MC João tá dando pra papo. E oirinha se traz... Bom, a Ed já fez saber qual a pior. Boa não tem nenhuma. Essa aqui é uma paródia de uma música. A música é assim, é... Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Fizeram uma versão funk. Ah, imagina. É bem ruim. Ele lê o nome. Ele lê... Tá, não vou falar o nome. Vai estar escrito na tela. Música 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 Eu acho... É o seguinte... Tá certo. Ter fã... Fazer por alegria, por motivação, pra se divertir, pra dar risada. É uma coisa. Mas é uma coisa que não adiciona nada. É uma coisa assim triste de escutar. Eu espero que a geração tua melhore de gosto, melhor de letra, tenha mais qualidade nos gostos. Porque isso aqui... Nós somos moscas? Somos moscas, simplesmente. Explique pra eles porque que a gente é moscas. Moscas é o seguinte... Quando, por exemplo, toca umas músicas que nem essa que ninguém gosta... Quem gosta são as moscas. É igual a merda que fica rodando em volta. Então eu digo que quem gosta dessas músicas são as moscas. Porque estão voando em cima da merda. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Essa cabeça tá cheia de merda. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. É... O computador desligou sozinho. Então, se vocês quiserem que eu faça a parte 2 pra ele escutar as outras músicas. Escutar... Surbinha de Léo. Escutar... O Nananá. Boca de... Sei lá, gente. Escutar essas músicas que... Né? Enfim, não esquece de me seguir no Instagram. E é isso, galera. Vamos lá começar essa maratona de 5 vídeos. Tchau. Tchau.